Em primeiro lugar, eu acho que devemos acertar o debate contextualizando o país que nós temos. Nós estamos a falar de um país que vai para 38 anos, 39 anos da independência e para 20 anos de democracia e de política. Um país jovem, em todas as suas dimensões, em termos da história, da sua estruturação enquanto Estado, enquanto nação, enquanto organização política integrada no Conselho das Nações. Portanto, não podemos fugir a esta contextualização. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, toda a atuação das instituições da República devem e podem circunscrever-se na matriz constitucional que nós temos. Ou seja, a atuação dos partidos políticos, do Presidente da República, do Governo, dos Tribunais, estão balizadas pela Constituição da República que nós temos. Portanto, temos que analisar toda a nossa trajetória, todo o nosso percurso, toda a nossa prática política no quadro da Constituição que nós temos. No dia em que queremos mudar a filosofia, temos que mudar o sistema. Ou seja, quero aqui vincular uma questão muito importante. Nós vivemos, hoje, modernamente, vivemos num Estado constitucional de partidos políticos. São os partidos políticos que têm a função de intermediação política entre o Estado e a sociedade. que concorrem para a formação da vontade democrática com programas e políticas alternativas para ser governo e materializar os seus programas e as suas políticas. É esta a matriz constitucional que nós temos. No dia em que tivermos uma situação, uma opção melhor do que esta, vamos caminhar, vamos debater para mudar o sistema. Aqui falou-se de que os deputados não são eleitos pelo povo. Eu acho que é uma aberração. É uma grande aberração. Os deputados são eleitos. Eu tenho um grande orgulho. Eu tenho um grande orgulho de pertencer a uma geração que bateu-se fortemente pela independência de Cabo Verde, lutando na clandestinidade, preso pela PIT, perseguido pela PIT e continuar firmemente na luta pela afirmação dos valores da independência. Eu tenho orgulho de pertencer a uma geração que lutou fortemente para a construção do Estado pós-independência. De uma geração que bateu fortemente para a construção da democracia pluralista em Cabo Verde que hoje estamos a viver. para hoje estarmos também nesta gesta de transformação de Cabo Verde. Portanto, há muito empenho, há muito patriotismo, há muita honestidade, há muita abnegação, há muita entrega e há muita alma crioula colocada nestes tempos todos no exercício da cidadania política como opção. Em terceiro lugar dizer que tenho aqui o anuário parlamentar que faz um retrato da produção legislativa, dos números, dos conteúdos e dos fundamentos das interpretações ao governo, das declarações políticas, das missões externas ao Parlamento, na nossa participação na CDO, na Cplp, no Parlamento Pano-Africano, na Organização dos Países ACP e da União Interparlamentar, o Parlamento Cabo Verde está presente em vários fóruns internacionais das mais democracias modernas do mundo. A Cabo Verde tem a sua voz colocada pelos diferentes representantes nos fóruns internacionais. e mais, a visita aos círculos eleitorais, perguntas ao governo. Portanto, tenho aqui o anuário que pode ser consultado, eu deixo aqui na sede, pode ser consultado, para verem, num ano, a produção legislativa, a intensidade da atividade política parlamentar que é feita pelos grupos parlamentares e pelos deputados. Muitas vezes há uma questão ilusória de que os deputados são parasitas da sociedade, porque ganham bem, têm mordominha, grande mordominhas, ainda dias ouvi dizer que naquela canela antes de vida, ontem de manhã, um frango chegou perto de mim e seguiu, então vocês já encomendaram um V8 para todos os deputados de Cabo Verde? Dizem V8 para deputados de Cabo Verde? Porquê? Ah, vocês já encomendaram o V8, vocês estão a preparar a vossa reforma, vocês vão aumentar isto, vão aumentar aquilo, mas é tudo falso. Portanto, há um grupo de pessoas que têm, feliz ou infelizmente, uma perspectiva anti-partidos políticos e anti-deputados, mas os deputados não são parasitas da sociedade, basta ver o orçamento da Assembleia Nacional, que é o órgão vital do Sistema. O que é que custa o orçamento? O que é que custa o orçamento do Parlamento? A cada cidadão caufordiana que paga os seus impostos. E nós também pagamos, nós pagamos e descontamos todos os impostos a nível do país, contribuímos para a riqueza também nacional, que deve ser repartida por todos. E portanto, dizer que temos que continuar a debater a questão da democracia direta, dos círculos unioninais, fala-se hoje da possibilidade de construirmos duas câmaras, câmara baixa e câmara alta, a regionalização com a Assembleia Constituinte a nível regional, com o Parlamento Regional, com o Parlamento Municipal, com os executivos municipais. Alguém já parou para fazer as contas? Quanto custará? Nas 10 ilhas de Cabo Verde, 9 habitadas, temos um Parlamento Nacional, temos um Parlamento Municipal, 22 municípios no país e temos ainda a nível regionais, Assembleias Regionais, Parlamentos Regionais, Governos Regionais. Já paramos para pensar, para quantificar quanto custará este modelo. É isto que nós queremos? Se sim, vamos ser consequentes, vamos ser coerentes e vamos ser coerentes. Se esta é a opção vital para fortalecer a democracia calvaneana, fortalecer as instituições democráticas da República, corajosamente vamos tomar a decisão, mas também temos que ser coerentes. Temos que assumi-la por inteiro e em consequência, e em causa e em consequência. Por último, a questão, para terminar, a questão do que é que os deputados, os partidos políticos fazem para melhorar o bem-estar da população. Meus senhores, há vários mecanismos de participação e de intervenção na sociedade. Nós já tivemos 15 anos de partido único, governado pelo PIGC, pelo PICV. houve um percurso. Houve um percurso. Na década de 90, tivemos um novo ciclo. Com duas maiorias qualificadas a governar o país, houve um percurso. Neste momento, há uma nova alternância política. Com o PICV a governar a caminho dos 15 anos, houve também um percurso. Com os ganhos, com as dificuldades, com problemas, é certo. Mas vamos ver desapaixonadamente o caminho que nós atrelhamos. Vamos analisar desapaixonadamente, independentemente de estarmos com cabeça no partido A, no partido B e no partido C, para ver o caminho que nós atrelhamos. Nós temos que ter orgulho do caminho que nós atrelhamos. Podemos não gostar da classe política que nós temos, mas eu acho que a juventude tem oportunidade. Esta nova geração tem oportunidade, digo eu, para brilhar, para brilhar, fazendo tudo, como opção e cidadania, entrar para a vida política e participar ativamente, ou nos partidos, ou em outra esfera pública, porque em Cabo Verde nada estava dada à cidadania. Nenhuma esfera pública, não há nenhuma agulha que será vedada à cidadania na esfera pública. Há espaço para tudo e há espaço para todos. É uma questão de atitudes, é uma questão de vontade, é uma questão de querer, é uma questão também de opção. Se um cidadão quer fazer a opção, o seu direito legítimo de dar o seu contributo numa vida académica, puramente técnica ou puramente tecnocrata, será que o outro não terá também o direito de opção de fazer a opção de fazer a sua cidadania através de partidos políticos? Ah, é possível ou não é possível? Portanto, acho que é possível. No fundo, para terminar mesmo, queria aqui dizer que quando o Cabo Verde é graduado o país de rendimento médio, não é uma obra do acaso. Quando, mesmo depois dos acontecimentos de 11 de setembro, Cabo Verde é atribuído à categoria 1 da aviação civil internacional pelos Estados Unidos, não é milagre, não é obra do acaso. Quando o Cabo Verde é atribuído sucessivamente dois compactos de milênio-chalange-la-county, não é obra também do acaso. Quando o Cabo Verde esteve na década de 90, para o meu amigo não ficar com ciúmes, entrou para o Conselho de Segurança das Nações Unidas, não é obra do acaso, não é milagre, é trabalho, é credibilidade, é prestígio de Cabo Verde. Portanto, nós temos que ter orgulho do caminho. Estamos satisfeitos? Nunca estaremos satisfeitos. Nunca. Porque eu costumo dizer que, como aquela música do Mirilou, do Letra de Mar Russo e Cantar pelo Lobo, é só um peixão que passa na minha. A grandiosidade do problema de Cabo Verde. Isto para citar também Cabral. A grandiosidade do problema de Cabo Verde. A imensidão do problema de Cabo Verde. Mas também a ambição que nós temos, cada Cabo Verdeanos, independentemente dos partidos políticos a que pertencem, para a dignidade do povo de Cabo Verde, tudo o que nós já fizemos, como dizia Cabral, é apenas um começo. É apenas um começo. Nós temos um caminho longo para procurar. E este caminho longo para procurar tem que ser feito por todas as gerações, por todos os partidos políticos, e por todos aqueles que não têm partidos políticos, cujo partido político é só Deus nasceu. Muito obrigado.